1, 2, 3, let's go! E boas pessoal! Daí que eu não tomei estamos em mais um vídeo para mais um grande vídeo aqui de Unboxing! Neste hoje temos uma One Up Box de Abril! É verdade pessoal! Mais uma caixinha aqui da One Up Box! Grande obrigado One Up Box! Muito obrigado por me enviar este caixinho! Temos mais aqui uma caixinha para abrir pessoal! Mais aqui um pequeno Unboxing! Estou bastante ansioso para ver o que é que temos dentro da caixa deste mês da caixa de Abril! 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 Caixa de Abril! Com o tema que é miniaturas, coisas minis... Acho que é tipo a volta desse género tipo de coisas pequenas, minis... Pronto é esse o tema deste mês da One Up Box! Já sabem pessoal! Tem o link na descrição caso queiram comprar esta caixa maravilhosa! Que vale mesmo a pena! Eu pelo menos gosto da caixa! Estou ansioso para ver o que é que temos mais um package da caixa deste mês! Não se esqueçam de deixar o vosso mega like se gostam aqui da One Up Box! Já sabem! Pronto! Está aí na descrição essas coisas todas! Se que vocês querem passar aqui no link também está aí na descrição o código NIGHTMARE5! Tem 5% de desconto de MegaFone também! Se querem que temos a loja estas fixe ou outras mais! Está aí na descrição usando o código VC! Tens 8% de desconto em qualquer compra! Vamos então abrir uma caixinha com minha faca! Ok! Vamos agora começar a abrir mano! Estou ansioso para o que é que está aqui dentro! Eu não sei! Por isso eu vou tentar abrir isto! Estão a ver aqui a caixa? Muito bacana mano! Para caso não! Para caso a caixa! Deixa-me só aqui arranjar a cama! Espera aí! Já é o meu cabelo fantástico! Para caso a caixa! Eu acho a caixa até bastante bacana! Eu pessoalmente acho a caixa muito fixe! Agora eu quero abrir isto de forma que eu não consigo abrir! Vou por aqui! Aqui debaixo de mim! Vou olhar para vocês! E vou tirar coisas à sorte! Deixa eu ver! Ok! Estou a sentir! Estou a sentir! Coisas fixe! Ok! Temos aqui uma t-shirt! Temos uma t-shirt! Uma t-shirt! Por aqui a caixa de lado! Aqui a caixa de lado! Temos uma t-shirt! O que é que será que temos aqui na primeira t-shirt hoje? Começámos com a t-shirt! Começámos com a t-shirt! Começámos com a t-shirt! Tcharam! Faca! Ui! Aqui a etiqueta! Põe para dentro! Sim é o L! Vocês já sabem que o Knight é coisa e tal! Põe aqui a etiqueta para dentro! E... Etiqueta para dentro! Ela sai sempre para fora! Pá! Não! Não fujas! Ok! Que se lixe! Olha mano! Temos... O Minion! Ok! Temos o Minion! O Mario! O Luigi! Temos aqui uma princesa que calcula que seja Super Mario! No qual eu não sei o nome! E está ali uma coisa vermelha! Que eu não sei o que é! É uma coisa vermelha! Simplesmente! Parece o Ant-Man! Eu acho que parece o Ant-Man! Olha vejam aí! Tentam... Tentam ver da melhor forma! Ok! E o que é que acham aí da t-shirt 1 a 10? Muito bacana! Porque as t-shirts são totalmente exclusivas! Da One-Up Box! Por isso vocês não encontram estas t-shirts em mais lado nenhum! Ok! One-Up Box tem t-shirts exclusivas! No qual vocês não veem em mais lado nenhum! Eu acho que a t-shirt está olhem aí! TARÁ TARÁ! Está muito bacana! Pronto! Eu não vou vestir lá para fazer a striptease aqui em vídeo! Mas pronto! Continuando! Segundo item! Ok! Temos aqui um PIN! Um PIN! 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 Do tema... É! O tema é miniatura! Eu gostava a dizer! Pronto! Tema de Abril! É! Tem o Ant-Man! Não sei se vocês conseguem ver! Mas tem o Ant-Man! Pronto! É o Ant-Man! E tem qualquer coisa ao lado dele! Mas pronto! É o Ant-Man! Isso é! Ok! É o Ant-Man! Um pinozinho lixado! Já tenho o do mês passado! Temos aí mais um pinozinho! Para isto mesmo! Continuando! Aqui uma coisa maior! Aqui uma coisa maior! Ok! Temos aqui um Luigi! I guess! I guess he's a Luigi! Sim! Ele é o Luigi! Ah ok! É o Baby Luigi! Não é o Luigi! É o Baby Luigi! What? Artigo oficial! Da Nintendo! Super Mario! É... Little Buddy! Eu acho que é o... É um... É um... Baby Luigi! Não é um... Com certeza! O Luigi normal! Exatamente! Isto tem aqui uma coisa para pendurar! O mês anterior pessoal veio o Leonardo! Está ali cima! Destinês Mutaninjas! Este mês tivemos o Luigi! Aqui do Super Mario! Ai... Arriguei! Ahhhh... Muito fixe! Muito fixe! Está muito bacana por acaso o Luigi! Eu gostei! Eu gostei! Está muito fofo! É o Luigi! É o Luigi! Eu jogo! Não! É um Baby Luigi! Não é o Luigi! Porque ele não tem bigode Isto é o Baby Luigi Deve ser tipo o filho Entre o Luigi E alguém Não sei Podemos ter um artigo oficial Da Nintendo Atenção nisso Pessoal Super Mario mesmo Artigo oficial Não é Todos os artigos são oficiais Ui isto tem coisa Está muito bacana pessoal Deu aí de 1 a 10 Quanto a gacha Que está bem o Luigi Está muito bacana Aqui o nosso Luigi Vamos passar para o próximo artigo Próximo artigo Próximo artigo Ai Que arranjar o cabelo também Que é muito giro Ui Ui Temos aqui uma bola Ui Temos ali outra Uma bola de color massa Agora tem aqui outra Olha uma bolinha Isto também é de Super Mario Ok Isto também é de Super Mario Eu não sei o nome desta bola Ok Isto acho que é uma estrela Aquelas bolas tipo A destreza É tão muito nervoso Ai 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 Isto está Isto é Dá ventinho mano Olha aí Assim que você espera Curso já irritá muito Uma bola mano Que uma bola corda rosa Boa da fofa mesmo Acho que isto é uma estrela De Super Mario Mas no qual eu não sei o nome Mais um artigo oficial Da Nintendo Muito giro Fofinho E bora lá Próximo item é O que é que temos Aqui na caixa Ui O que é isto Uma cena para vocês Porem uns copos Ok Nice Isto é Ui Ok é o Yoshi É o Yoshi Dá para perceber perfeitamente É o nosso amigo Yoshi Como vocês podem ver aqui É o Yoshi É uma cena para porem Tipo os copos por cima Isto é tipo cortiça Ok Sabem aquelas cenas Que vocês compram Tipo no supermercado E o supermercado O psico qualquer Para porem tipo os copos por cima Pronto Temos uma Do Yoshi Pronto Muito engraçado também Muito Muito bonito Como eu disse São coisas minis Por isso faz sentido Virem coisas De figuras Pequeníssimas Aqui está Yoshi O Yoshi Para vocês Próximo item Que acharamos mais um Ui O que é isto Temos uma saco Acho que é um saco Ui Ok Não abre Anda feio Não abre Não abre Não abre Não abre Não abre Aquela altura em que dava Um jeito do caralho Vocês teriam uma faca aqui E aí está Cortei o plástico Como não houvesse amanhã mesmo Olha aí Yeah Foca a câmera Foca Olha lá Que boas Ui temos aqui um saquinho Olha é para pôr as coisas lá dentro Espetágua Para vocês ir para a escola Um saco O que é que estamos aqui no saco? Ok Nice É o Anteman a fugir de um gato What? Pessoal É o Anteman a fugir de um gato Não isto é bacana Quero ir para a escola com isto Quero ir para a escola com isto I para a escola com isto Curto lá Curto a pinta Estava a saber a cabisola de baixo Desculpa Não dá para a pessoa muito bem Mas pronto Estou com a mochila às costas já Tenho uma mochila nova já E para acaso Acenda que é uma maravilha Engraçado É o Anteman Pessoal Isto é mesmo exclusivo Da OneUpVox Há que ter atenção a isso É o Anteman Ok A fugir de um gato Eu vi para acaso Acendo do Anteman E curti Para caraca Estou-me ansioso Agora que sei A Cibaluar Que ela vai aparecer E depois que sai agora O segundo filme Que acho que é com a Berspa Manos Está muito a ficha Olha aí o saco Do Anteman a fugir de um gato Muito bacana Será que temos mais alguma coisa Não me parece Ah temos temos Olha Um autoclone do Minion Pois não Agora sendo realista Não fazia sentido Eu tenho aqui o Minion em pequenino Para ninguém Não está lá em cima Não vou mostrar Eu fiz um vídeo Para mostrar o Minion em pequenino Para vocês vejam o vídeo Do meu setup completo Agora O Minionzinho Para colar em qualquer lado Vocês podem colar isto no carro Ou noutro sítio qualquer Muito lindo Muito lindo É um Minion Pronto É aqui o Bob 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 Pronto Vocês podem colar em qualquer lado Já está tudo Exatamente Está tudo Depois temos aqui Depois temos aqui a cena Da One-Up Box Miniature A dizer o que é que traz Basicamente Pronto Que é que basicamente O tema é Super Mario É Minions E One-Man E está aqui atrás Ah podia sair um outro boneco Teve que sair logo Luigi Eu preferi ter o Mario Mas pronto Pronto pessoal Vocês podem ver O que é que sai Cinco Egg Coasters O Arma pode ser cinco diferentes Emissão este Seis Short Ah não não Ok Estão os itens que saem Bem O Coisa para os copos A Camisola A Bola Que é Shortcake Party Shortcake Party Shortcake Party O Minionzinho A Malo E podia sair aqui um dos bebés Podia sair o Mario O Baby Mario Baby Luigi E a Baby Peach Como podem ver Emissão O Luigi Por isso Se vocês acham De vocês compram A caixa do One-Up Provavelmente teve um diferente Eu tive o azar E comecei o Luigi Eu preferi Não é azar O gajo O gajo é bonito O gajo é bonito Atenção É engraçado Mas eu preferi o Mario Não mas eu gosto Eu gostei É ali para a minha parteleira Para a vira do Leonardo Que ele está ali sozinho Portanto companhia do Luigi Do Baby Luigi Não se engane Bom pessoal Dêem aí a vocês O que é que vocês mais gostaram Eu pessoalmente gostei Obviamente aqui mais do Luigi Digam aí de 1 a 10 Quanto é que dava Esta One-Up Box Deste mês Não a caixa em cima Mas a deste mês Eu gostei mais desta Do que a do mês passado Muito sinceramente Gostei mais da outra Não é que esta seja feia Atenção Mas gostei mais da outra Do que esta Estava fixo na mesma Uma camisola aí Muito muito bonita Temos aqui depois O nosso Autoclant Dominion Temos Resumindo tudo Temos aqui as coisas Para os copos Do Yoshi A volle E temos O saco Do Antman A fugir do gato Pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais aqui um vídeo Unboxing One-Up Box Já sabem Se quiserem comprar Na caixinha Está aí na descrição Digam que acharam As coisinhas todas Que eu consegui fazer Aqui o Unboxing Ai o Pim Já me esqueci do Pim Aí está Aí está Beijo-vos no próximo vídeo Um abraço para todos Mais um grande vídeo Do One-Up Box Se quiserem comprar Aqui o link também Está aí na descrição Mas acima de tudo É o One-Up Box Que interessa mais nisto Até o próximo vídeo Fiquem bem Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau